Olá malta, bem-vindos ao canal, bem-vindos ao sexto e último episódio da Ciência do Aquário Plantado. Este é o último episódio, de qualquer das formas, como já poderam ver aqui no título, o tema de hoje, na minha opinião, é um dos temas mais interessantes e importantes no que se trata aquários plantados como estes que eu tenho aqui atrás de mim. Hoje então vamos falar sobre macro e micronutrientes, onde numa primeira parte vou explicar-vos, de uma forma geral, cada um deles e depois na parte prática vamos então testar três deles e vamos fazer o teste já neste aquário que da última vez que vocês viram, ou da última vez que saiu um episódio, este aquário ainda era um projeto. Portanto, já está aqui, passado sensivelmente 30 dias e como podem ver, está cheio de saúde. Por isso, nada melhor do que fazermos alguns testes aqui dentro. Sem mais demoras, solta o genérico. Malta, antes de começarmos gostaria de fazer aqui um pequeno disclaimer. Eu geralmente tenho a preocupação destes vídeos não ficarem muito longos, mas, como vocês podem ver aqui na linha do tempo do vídeo, todos os meus vídeos estão divididos por capítulos e isto permite que vocês façam uma pesquisa mais acertada daquilo que pretendem ver. Por isso, se calhar prefiro fazer um vídeo um bocadinho mais longo, e desculpem-me por isso, mas que efetivamente tenha conteúdo relevante, do que estar a fazer um vídeo a correr. Portanto, para começarmos, se calhar explicar-vos o porquê dos macronutrientes ou dos nutrientes serem tão importantes para os aquários plantados e de eu ter dito há bocadinho que se calhar era um dos temas mais interessantes neste tópico, neste ramo da aquariofilia. Então, falamos de aquários plantados e, por si só, estamos a falar de plantas. As plantas, para a sua sobrevivência e para a sua saúde, necessitam de nutrientes. Algumas das plantas fazem a absorção dos nutrientes através da folha, outras plantas, pelo contrário, fazem a absorção ou dão primazia à absorção dos nutrientes pela raiz. Por isso é que é muito importante não só fazermos fertilização líquida em alguns casos, como também termos um substrato rico em nutrientes. Relativamente aos nutrientes, porquê é que fazemos a distinção entre macronutrientes e micronutrientes? Simplesmente porque existem nutrientes que as plantas absorvem em maior quantidade e outros que a planta absorve em menor quantidade. Relativamente aos macronutrientes, temos então os nitratos, fosfato, potássio, cálcio, enxofre e magnésio. São seis macronutrientes. Ainda assim, destes seis, podemos dizer que três deles são considerados macronutrientes primários e os outros três são considerados macronutrientes secundários. Se vocês já viram todos os vídeos desta série, provavelmente já repararam então que os macronutrientes primários dizem respeito ao nitrato, que já falamos no vídeo anterior, ao fosfato e ao potássio. E estes dois macronutrientes, vamos testá-los no vídeo de hoje. Relativamente a macronutrientes secundários, temos o cálcio, o enxofre e o magnésio. Começando pelo potássio, ele tem um papel fundamental na ativação das funções enzimáticas e também favorece o crescimento das próprias raízes das plantas. Quando temos carência de potássio no aquário, podemos ter como sinais as folhas mais velhas que começam nas extremidades a ficar mais escuras, passando à necrose e à degradação dessas próprias folhas. Ainda assim, não devemos exceder a concentração ideal deste macronutriente no aquário, caso contrário, o magnésio e o cálcio não são assimilados pelas plantas. Portanto, há sempre aqui um pró e um contra. Relativamente ao nível ideal dentro do aquário, podemos estar a falar entre 15 a 30 ppm, dependendo do aquário ter muitas ou poucas plantas. Um truque relativamente ao potássio, tem que ver com o facto de ser um potenciador do crescimento das raízes. Em aquários recentemente plantados, como este que aqui vês, eu normalmente nos primeiros meses só faço dois tipos de fertilização líquida, carbono e potássio. Isto porquê? Porque os outros macronutrientes são produzidos pelo aquário. O nitrato, como já vimos, e o fosfato através da degradação de matéria orgânica, quer seja das plantas, quer seja da excreção de peixes. Então, o potássio, como ele não é produzido naturalmente dentro do aquário, eu faço fertilização líquida para compensar e para ativar aqui um bocadinho a produção das raízes, para que depois então todos os outros nutrientes que estão presentes no substrato sejam captados mais rapidamente. Passando ao nitrato, eu já falei sobre ele no vídeo anterior, de qualquer das formas, e recordando, o nitrato é produzido através do ciclo de azote ou do ciclo de nitrogênio e basicamente quando temos carência de nitrato, temos um aumento do sistema radicular, temos também polidez na planta e as plantas começam a ficar mais amarelas. Relativamente ao excesso, bom, quando temos excesso de nitratos, podemos, se efetivamente tem níveis muito elevados, passar a níveis tóxicos para os nossos peixes e além disso, todos os nitratos que estão em excesso vão ser consumidos pelas indesejadas algas. Portanto, níveis de nitrato, podemos estar aqui a falar entre 5 a 10 ppm, a 15 ppm, dependendo uma vez mais se vocês têm muitas ou poucas plantas dentro do aquário que consigam consumir todos estes nutrientes. Sobre o fósforo ou fosfato, bom, na verdade, fósforo é um nutriente pela simbologia química P, de qualquer das formas, ele é absorvido pela planta em formato de fosfato, em formato de PO4. Ele é muito importante porque atua na respiração da planta, ou seja, atua na fotossíntese e é o principal, responsável pela criação de energia, a chamada ATP. Além disso, tem um papel importante na divisão celular, portanto, é o que faz multiplicar a planta e entre outros processos metabólicos, tais como o armazenamento de substâncias de reserva. Relativamente à carência, podemos ver a carência deste nutriente através do surgimento de Green Spot Algae, ou seja, algas Green Spot, aquelas bolinhas verdes que normalmente aparecem nos vidros, no material, e relativamente ao excesso, bom, se tivermos excesso de fosfato, vamos ter também outro tipo de algas que não as Green Spot e que são mais chatas de tratar. Relativamente a níveis de fosfato dentro do aquário, aqui estamos a falar em níveis mais baixos, portanto, 0.5 ppm a 1 ppm são os níveis considerados ideais após a fertilização. Bem, teoria dada, como bons alunos que são, vamos passar à prática aqui com a nossa caixa testes da cera e hoje vamos então fazer o teste do ferro e o do fosfato. Vou também fazer o teste de potássio, no entanto, aqui esta caixa de testes não tem incluído esse teste, tenho ali o teste de uma outra marca e como eu já tive a oportunidade de partilhar com a cera, se calhar este é o ponto de melhoria desta caixinha maravilhosa, é fazerem aqui a inclusão de potássio, porque assim conseguimos fazer os 3 macronutrientes principais e conseguimos fazer o teste também do ferro. Por isso, malta, vamos começar, se calhar começamos pelo fosfato e pelo potássio e depois passamos ao ferro. Bora! Maltinha, o que é que temos então em cima da bancada? Do vosso lado esquerdo os reagentes do teste de fosfato, no meio temos os reagentes do teste de ferro e do lado direito temos os reagentes do teste de potássio. Relativamente a estes dois primeiros é tudo bastante simples, como vocês já tiveram, já viram nos vídeos anteriores, portanto aqui o que vamos fazer é encher a proveta com a água do aquário e misturar todos estes reagentes, esperar 5 minutos e está ok, no ferro exatamente a mesma coisa, mas em vez de esperar nos 5 minutos vamos esperar 10 minutos. No caso do potássio é um bocadinho diferente porque não é uma solução que nos vai dar uma cor com um resultado. Ao invés disso nós vamos causar aqui uma precipitação, acho que é assim que se diz, malta das ciências, peço-se desculpa se tiver a cometer uma calinada, mas vamos fazer aqui uma precipitação, vamos colocar esta proveta mais fina por cima de uma cruz e à medida que vamos despejando a precipitação dentro desta proveta, assim que nós ao olharmos por cima deixarmos de ver a cruz significa a concentração em ppm's de potássio que temos dentro do aquário. Portanto, eu testo um bocadinho diferente, vamos fazer cada um deles, vocês agora vão ver algumas imagens e vamos a isso, vamos ver que resultados é que temos aqui dentro. Então, malta, passado 10 minutos temos aqui os resultados, 5 minutos foi o tempo que demorou o fosfato, 10 minutos foi o tempo que demorou o ferro, relativamente ao potássio é relativamente rápido, ou seja, depois de colocarmos o reagente dentro deste recipiente só temos que aguardar 1 minuto. Relativamente ao potássio, agora o passo que temos que fazer é compará-lo aqui com a nossa amostra e comparando aqui as cores da nossa amostra temos então 0,5 miligramas por litro de fosfato, portanto 0,5 ppm que é um valor bastante bom como eu tinha dito há bocadinho relativamente aos níveis de fosfato. Relativamente aos níveis de ferro, a cor eu sei que aí na câmera parece branco, de qualquer das formas eu vejo aqui uma tonalidade rosa se calhar não tão forte para ser um 0,1 mas se calhar não tão fraca para ser um 0 e agora vocês perguntam-me tá, o que é que existe entre 0,1 e 0? Em boa verdade existem vários números como eu tinha dito há bocadinho este é um micronutriente portanto é um nutriente que tem que estar em concentrações efetivamente reduzidas e nós não queremos o ferro muito alto de qualquer das formas tanto o fosfato como o ferro o meu objetivo para já para este aquário que é recente é que ele esteja exclusivamente no substrato e portanto eu apenas estou a dar potássio que é o que está aqui como fertilização líquida toda a fertilização está no substrato então relativamente ao potássio o que é que nós tivemos aqui a fazer? Tivemos a colocar líquido aqui dentro deste tubinho até que a cruzinha na folha não seja visível e portanto assim sendo a concentração de potássio que nós temos é de 10mg por litro precisamente eu se olhar aqui de cima já não consigo ver coisa nenhuma portanto 10mg por litro de potássio é um valor que eu considero satisfatório tendo em conta que eu adiciono potássio todos os dias por isso significa que as plantas estão a consumir e significa que existe sempre potássio disponível para as plantas poderem absorver portanto malta relativamente a testes é isto temos então os nossos níveis de potássio em níveis não elevados o suficiente para causarem algas mas também não baixos o suficiente para causarem carências temos os nossos níveis de ferro a níveis também indicados tendo em conta que é um micronutriente e relativamente ao macronutriente de potássio temos então 10 ppm que é um valor extremamente aceitável para quem está a fertilizar todos os dias com o objetivo de fortalecer as raízes para irem buscar os nutrientes ao substrato e assim sendo evitar nutrientes na coluna de água evitando também algas que é tudo o que nós não queremos dentro deste aquário e dentro de qualquer aquário por isso malta relativamente a testes é isto terminamos o vídeo terminamos a série a luz aqui no meu foco também ficou sem bateria estou a ficar sem bateria na câmara está tudo a terminar aquilo que não está a terminar é a minha vontade de nos trazer cada vez mais conteúdo e portanto fiquem atentos às redes sociais um obrigado a todos vocês que estiveram desse lado a incentivar a colocar as vossas dúvidas a colocar like nesta série e um obrigado especial à Sera por me ter desafiado por me ter feito sair da zona de conforto e vir dar uma de professor explicar-vos coisas sobre aquários plantados sobre os parâmetros da água por isso malta um obrigado a todos se ainda não segues esta página ou o meu canal no Instagram fica o convite um abraço tchau tchau